Ter que abrir mão da academia do prédio de novo, mas a Laurinha entende que é preciso ceder nesse momento. São situações que a gente, infelizmente, precisa passar por isso agora, para colher os frutos depois, que é o tal do mal necessário. A limitação das atividades no condomínio gera alguns conflitos entre os moradores, porque nem todos colaboram. Cabe ao síndico o difícil papel de convencer a todos. A gente procura sempre manter essa questão da coletividade, explicar que a gente hoje vive numa comunidade, então que a gente tem que tratar como um todo, tratar como um coletivo. O decreto da Prefeitura é bem generalista. Proíbe o uso de espaços comuns de condomínios verticais e horizontais destinados a eventos sociais. Isso inclui academias, quadras, piscinas, churrasqueiras, salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, sala de reuniões, auditórios. E no que diz respeito a obras, autoriza apenas as do poder público, de interesse social, como energia elétrica, saneamento básico e as hospitalares. Nós realmente no condomínio tivemos algumas situações bem delicadas, obras que começariam nesta semana, obras que estavam em andamento, atividades de marcenaria que estavam em andamento. Em adequação ao decreto, nós pedimos a compreensão dos moradores e conseguimos essa compreensão para que nós pudéssemos seguir e atender ao decreto. Alguns condomínios são mais rígidos, outros menos. Talvez seja melhor pecar pelo excesso, para evitar a multa que é pesada. De R$ 4.700,00 para o condomínio que descumprir as regras sanitárias e de R$ 110,00 para o morador. A fiscalização não vai entrar em ambiente privado, mas o poder público pode ser acionado. Nós pedimos uma cooperação e a colaboração da população nesse sentido. Do cumprimento dessas normas, se decreta, ele tem a duração de até sete dias nesse primeiro momento. E após esses sete dias vai ser feita uma avaliação do cenário epidemiológico. E caso tenha uma melhora dos indicadores, ele vai sim sofrer algumas alterações e a população vai voltando relativamente à sua vida normal. Certos casos de resistência de moradores, de festas que coloquem a segurança da coletividade em risco, fogem ao controle do síndico ou do administrador. O poder público pode ser acionado pelo síndico para ele sim atuar dentro do particular. Aí o condomínio pode agir notificando esse condomínio ou esse morador, se for um condomínio horizontal. E caso não haja cessação desse descumprimento do decreto, ele pode fazer uma denúncia às autoridades competentes. E as autoridades podem sim, aí sim, adentrar as unidades autônomas. Mas dentro da área comum é obrigatoriedade que o síndico haja para fazer cessar qualquer tipo de descumprimento do decreto de restrição que foi estabelecido pelo município de Goiânia.